agora a gente vai fazer é uma parte importante antes da gente fechar o telhado nós vamos colocar um pedaço aqui que é pra gente colocar o forro seja teto isso aí também a partir do momento que vocês forem vendo vocês vão entender esse aço aqui é muito duro tá pessoal não dá pra cortar esse aço aqui com tesoura teve até um inscrito que eu ri dele né que ele falou assim não na na área do da obra você domina mas no drywall eu tiro onda com você eu falei rapaz você tá confundindo steel com drywall é primeiro aprende né a diferença dos materiais para depois querer corrigir a gente tá isso aqui é estilo isso aqui é muito duro deixa eu mostrar pra vocês o que que eu vou usar aqui eu vou usar essa ferramenta aqui que é uma serra da riu está é a scm 22 a essa serra aqui ela é muito boa para cortar ferro ela corta viga aí qualquer tipo de de metal bom eu vou usar essa luva aqui que essa aqui de pano ela é muito boa pra ela é muito boa para esse tipo de trabalho aqui tá é uma uma luva mais baratinha também né uma luva dessa custa em torno de 3 a 5 reais no máximo é uma é a bateria tá pessoal você já sabe né hoje em dia bateria tá tá dominando né bom pessoal uma coisa que eu quero mostrar para vocês e quando você tem a ferramenta certa trabalho fica mais fácil agora vocês vão perceber que vai cortar muito fácil tá quem olhar esse vídeo vai até pensar que isso aqui é fácil de cortar mas não é não então assim pessoal com essa ferramenta trabalho fica muito fácil tá vamos lá aniversário chatuba a maior festa do preço baixo ou se ela mata o polido delta 39,90 ducha lorenzete 77,50 vem para chatuba que que eu tô usando esses dois aços aqui eu até poderia até poderia se eu quisesse usar um aqui de drywall aqui dentro sem problema nenhum tá só que eu prefiro usar esse que isso aqui é mais forte ó eu vou colocar ele lá tá vendo aqui ó ó bom então vou colocar uns três tá só para ficar bem bem firme melhor assim do que uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado pessoal só com essas pontas aqui ó então o que que a gente faz a gente pega essa essa fita que é adesiva né tira uma manta alumínio mas ela é uma manta que ela tem uma que ela tem uma cola nela tá colocou aqui ó que que eu vou fazer colocar aqui para poder é caso o cachorro bata aqui na ponta ele não se machuca alguma pessoa também né tá só por aí eu quero que você observe eu quero que você observe agora que a gente colocou a gente colocou a a manta aqui em cima né para evitar algum tipo de vazamento tá agora entra a parte da entra a parte do telhado né que que é o telhado 5 telhado 5 nada mais é do que o sb aí você vai escolher a espessura que você quer tá tem espessura de de 11 tem espessura de 15 18 você que escolhe o sb que você quer esse aqui esse sb aqui de 11 ele já é mais que suficiente tá é o que que a gente vai fazer aqui a gente coloca com um detalhe eu vou sobrepor aqui ó para fazer um uma proteção sobrepondo um pouquinho aqui uns 20 poucos centímetros mais ou menos tá e aqui atrás eu tô sobrepondo só quatro centímetros para trás tá para que quando entrar madeira ela fica debaixo do teto do telhado então a primeira coisa que a gente faz é colocar o sb é esse parafuso aqui tá ele é ponta broca e ele é um pouquinho maior do que aquele outro que a gente usa tá é esse aqui ele é próprio quando você for pedir eu falei eu quero eu quero parafuso para o sb que é esse aqui tá bom agora a gente vai fazer normal fazer o que vocês estão acostumados que é parafusar não precisa botar muito eu vou parafusar aqui ó por exemplo aqui vou parafusar em cima da estrutura tá um detalhe que você tem que tem que prestar atenção a um pequeno detalhe quando você for parafusar aqui ó é que você não deixe a tá vendo aqui pessoal parafuso ele vai entrar um pouquinho ó ó não muito ó tá aqui ele já entrou um pouquinho para não ficar aqui em cima para não rasgar a membrana tá é uma sete que a gente usa pessoal que é o seguinte o que a gente faz a gente parafusão aqui parafusão lá a gente faz isso aqui ó a gente coloca ali geralmente uma madeira tá aqui no caso eu vou dar só mais dois parafusos então não preciso riscar tudo eu faço aqui onde eu quero aqui e aqui mais ou menos tá passa aqui porque para mim não perder o alinhamento muito embora só que é muito largo difícil de perder o alinhamento mas vocês sabem né pode acontecer ou ficar aquele trabalho vamos dizer assim esteticamente falando fica aquele trabalho feio né então a gente pega aqui ó em cima eu tenho eu fico eu tenho minha garantia de que eu tô alinhado não preciso usar uma parafusadeira muito violenta tá eu tô usando o modelo aqui da Bosch que é o 180 ali que ela é leve para não até porque eu tenho controle aqui no gatilho para mim não estourar a madeira toda tá vendo então aqui ó primeiro passo é esse aqui tá agora vem a hora da pingadeira ó vou colocar a pingadeira aqui deixa eu alinhar direitinho aqui ó é só manter o alinhamento dela tá como eu falei eu falei para vocês eu vou travar com para ficar muito mais fácil né com a com grampeador tá não tem muito muita dor de cabeça deixa eu alinhar aqui daqui a pouco eu travo mais ó uma coisa que muita gente não sabe um grampeador sabe um grampeador desse é muito baratinho tá pessoal sai custa em torno de um mais ou menos uns duzentos e mais oitenta trezentos reais um grampeador desse tá agora é a manta de subcobertura vamos lá vou mostrar para vocês as pessoas sempre perguntam assim qual o lado pulo do gato o lado a empresa sempre manda para você desenrolar o mais fácil possível então lado é esse aqui que você vai desenrolar esse lado aqui que você tá desenrolando para cima tá é só você gravar isso esse lado aqui para cima como é que a gente vai fazer a gente agora vai cortar ó vou colocar assim que é mais fácil tá bom então a gente coloca a parte de baixo primeiro para depois colocar a parte de cima então vamos lá vou colocar aqui para vocês verem ó vou passar um pouquinho aqui deixa eu dar uma ajeitada aqui deixa eu alinhar ela tá tem que ficar bem alinhadinha para não passar muito né senão depois acaba estragando nosso trabalho tá aqui ó deixa eu ver ficou bom agora vou desenrolar aqui ó colocamos a manta de subcobertura se vocês observarem eu botei uma fitinha branca transparente que é essa aqui ó só pra só pra só pra manter no lugar mas você pode botão bater um preguinho tá você que eu sei que manda agora vem o grande segredo e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti